Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui em casa nós estamos todos bem. Hoje nós vamos fazer uma berinjela bem deliciosa, muito simples, muito fácil de fazer, mas fica uma delícia. É a berinjela, a milanesa. Eu tenho essa berinjela aqui, já está higienizada, já lavei, tirei o cabinho aqui. Aí agora a gente vai cortar ela e temperar. Para o tempero, gente, eu vou usar uma colherzinha de chá de salsa desidratada, uma colherzinha de chá de orégano, uma colherzinha de chá de temperinho baiano, que é o cominho e uma colherzinha de chá de sal. Eu vou cortar e mostro a vocês. Pessoal, eu estou cortando assim, nessa finurinha aqui. Não precisa ser muito grossa, tá? Eu vou cortar ela todinha, depois vou passar ela no tempero, que eu já mostrei para vocês, e deixar ela pegando os sabores, mais ou menos pelos 5 minutos. Pronto, já cortei. Cortei todas. Agora, eu vou passar ela naquele temperinho ali. Olha, pessoal, já passei em todos, tá vendo? Agora, como essa berinjela foi muito grande, eu dobrei a receita dos temperinhos para passar nela. Se for pequenininha, aquela quantidade primeira que eu mostrei, dá certo, tá? Agora, eu vou deixar elas aqui marinando de 5 a 6 minutos. Enquanto isso, eu vou mostrar a outra parte que tem que ser feita, para poder empanar e fritar. Pronto, gente, para empanar, eu vou usar esses dois ovos, vou partir ele e depois misturar em um prato. Eu acrescentei mais uma pitadinha de sal, e agora, vou misturar bem. Depois que eu misturar isso aqui, eu vou passando a berinjela no ovo e na farinha de rosca. A farinha de rosca, eu fiz com o restante de pão e de bolacha salgada que eu tinha aqui em casa. A gente deixa o pão secar, ou põe no forno para secar, bate no litificador e tem uma deliciosa farinha de rosca. Porque, às vezes, a gente compra e, dependendo do lugar, vem até adocicada, porque eles misturam tudo, né? Não querem perder os pão doce, bolacha doce, aí não fica um sabor muito bom, né? Ó, pessoal, vai pegando uma por uma, tá? Melando no ovo. Passa na farinha de rosca. Deixa bem passadinha assim. Passa no ovo novamente. E vai reservando. Enquanto isso, você já colocou uma assadeira com óleo pra ir aquecendo. Não precisa, o óleo tá muito quente não, porque senão vai queimar e não vai fritar direitinho. Ó, vai fazer com todos. Isso aqui fica muito bom, pessoal. Quem não gosta de comer carne, isso aqui é bom. Vou fazer com alguns, frito, e depois faço com as outras pra continuar fritando, tá? Ó, pessoal, já fiz o preparativo, né? Que é de passar no ovo, na farinha de rosca, novamente no ovo. Aí agora eu coloquei o óleo pra aquecer na assadeirinha, tá? O óleo não precisa tá quente demais, porque senão vai queimar, como eu já falei. Agora é só fritar e colocar no papel toalha, pra escorrer o excesso de óleo. Deixa no fogo médio também, pra não queimar, tá? Ó, 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 ó. Deixa eu fritar um lado. Fica com cheirinho de peixe, delicioso. Vira o lado pra não queimar. E já pode tirar e colocar no papel toalha. né? Tá? Então... Se inscreva no canal. Só que é assim, enquanto você está fritando, não pode sair das costas não, porque senão queima. Porque a berinjela é muito delicada. Isso aqui também pessoal, se você não tem a berinjela, ou talvez não goste, porque isso aqui é muito bom para a saúde, mas se você não gosta e gosta de chuchu, passa com chuchu, dá certo também. Também dá certo com pepino. Esse mesmo preparativo que eu fiz aqui com a berinjela, você pode fazer com chuchu e com pepino. Eu vou terminar de assar todas, porque fica difícil segurando o celular, e depois eu mostro a vocês. Pronto pessoal, o resultado foi esse aqui. Um prato de berinjela delicioso. Está quentinho, mas eu vou provar um para vocês verem. Vou provar esse aqui que é menorzinho. Fica bem assadinho por dentro, está vendo? Hum, muito bom. E é isso aí pessoal, vocês façam. E depois deixam aqui nos comentários se vocês gostaram. Tá? Se vocês não tiver o temperinho baiano, pode substituir pelo temperinho do seu gosto. Tá? Não fica salgado, fica o sal excelente. Por favor, não deixe de compartilhar os meus vídeos, se inscrever no meu canal e me ajudar. Tá gente? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus.